Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vocês sempre me falam, Renata, faz mais paisagens, faz paisagens em aquarela. Foram raras as vezes que eu fiz, porque eu não manjo muito. Mas esses dias acabaram, porque eu comprei, gente, um livro daqueles livros que vocês já estão acostumados, que eu sempre trago aqui no canal, livros maravilhosos que ensinam a gente a pintar, seja com aquarela, com marcador, enfim. E vocês amam? Eu achei esse daqui, gente, incrível. Ele é um livro que ensina a pintar de uma maneira fácil, qualquer um vai conseguir pintar. Paisagens do tipo dessa daqui, ó, de um jeito fácil, gente. Step by step, o baby, sabe? Tipo, passo a passo. Olha, gente, tem pra todos os gostos. Tem outono, tem tipo, primavera, tem deserto. Meu Deus, gente, muito fácil. Então, pega aí tua aquarela, teu papel pra aquarela, teu pincel pra aquarela, e vamos começar a aprender aqui comigo. Cola com a tia Rê que é sucesso, falou? Bora. Esses dias atrás eu fui na livraria, que eu sempre gosto de ir nas livrarias aqui nos Estados Unidos, galera, porque tem disco, eu sou colecionadora de disco, eu gosto muito de comprar esses livros de arte, enfim. E aí eu, da minha ida dessas em família, eu achei esse livro aqui sensacional, que eu me apaixonei assim que eu peguei ele e dei uma sapiada, sabe? Aqui nas páginas iniciais, ele tá mostrando os materiais que a gente vai usar, as diferenças de papel, de pincel, o que é cada parte do pincel. Inclusive, eu tenho um pincel igual este do desenho. A propósito, né? Os materiais que você pode usar, ele dá até marcas e tal, muito legal também. Inclusive, uma das marcas de aquarela que eles dão aqui, uma não, né? Algumas eu tenho. E aí eu já até separei algumas que eles citaram aqui pra eu usar. Mas assim, pessoal, você pode usar qualquer uma. Uma coisa legal é que eles dão tanto as escolares quanto também as mais profissionais. Eu vou colocar aí na tela uma foto da página pra vocês verem melhor, né? Até pra quem quiser tirar um print da tela. Que eles estão falando aqui do papel pra estudante e o papel profissional. E também a aquarela para profissional e estudante, tá? Você pode usar. Uma coisa que eu já percebi acompanhando aí algumas galeras que eu gosto que faz aquarela, é que eu vejo muita gente fazendo trabalho profissional, inclusive até pra Dursley, que faz com material escolar também, gente. Eu fico assim, uau, né? Porque eles dão aqui essa opção, mas não necessariamente você precisa acatar isso pra sua vida, né? Porque a arte é livre, a gente faz o que a gente quer, né não? Aquilo que a gente se sente melhor. Se for pra gente ficar preso num bagulho que as pessoas impõem, não é arte, né não, minha gente? Mas aí é questão de gosto, né? Você escolhe o material que você quiser. Mas enfim, é uma sugestão da pessoa que fez o livro. Aí segue quem que é, né não? Logo aqui de cara, gente, tem algumas dicas pra gente pintar. Por exemplo, montanhas, ó. Super fácil, super, super fácil. A gente vai fazer juntos. Ó, você começa com uma camada mais transparente, aí depois você coloca um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Aí na pontinha você coloca um pouquinho mais de aquarela, e aí vai se dissipando pro final. Coisas que com a prática você vai aprendendo. Essa técnica aqui, ela fala que é a técnica glazing, que é basicamente a técnica wet on dry. Essa técnica wet on dry, eu já expliquei pra vocês em outros vídeos aqui no canal, com esses livros, que tipo, wet on dry seria. Dry é seco, wet é molhado. Você faz a camada da aquarela por baixo, seca, seja com o secador ou com o tempo, enfim, tem que tá seca. E aí a próxima é a molhada, wet. Então, pra você ter esse efeito, você não pode fazer com tudo molhado, entendeu? Se vocês quiserem depois ver como que faz, tipo, certinho. Ai, como faz essa técnica wet on dry, ink and wash, tal, não sei o que. Eu vou linkar aqui embaixo na descrição os vídeos pra vocês assistirem depois com os outros livros, beleza? Mas eu vou explicar nesse aqui também, gente, tipo, enquanto a gente vai fazendo, ó. Aí ela mostra aqui também algumas técnicas de montanha super fácil, pessoal. Tá vendo, ó? A gente vai fazer tudo isso daqui junto, bem rapidinho, ó. Tem aqui pinheiro, porque às vezes a gente vê isso daqui numa composição, sabe? Sei lá, tipo, uma composição que eu falo assim, um desenho, e lá no fundo a gente vê um pinheiro desse aqui. Aí você fica, caramba, as pessoas devem ter ficado horas fazendo esse cenário. Só que não, né? Porque, ó, com técnica, é tipo que nem o Bobby Ross. Tudo ele tem técnica. Acaba sendo super rápido e dá um efeito muito louco, né? Aí tem aqui, ó, os tipos de árvore, e como que ela faz pra ficar desse jeito. A gente vai fazer alguns. E aí depois, pessoal, tem a parte mais empolgante. Empolgante, leite, quente. Que é essa daqui, ó. Que você vai poder escolher qual que a gente vai fazer. Aliás, eu vou poder escolher, né? Vocês vão ver qual eu vou escolher depois. Tem a Night Under the Stars, ó. Que linda, pessoal. Ela ensina a fazer, eu assim, passo a passo. Muito legal as cores que ela vai usar. Só usou duas cores pra fazer isso. Vocês acreditam, gente? Aí aqui, ó, já tem a arvorezinha que ela colocou aqui. E, meu, ela deve ter feito isso aqui em nem meia hora. A gente vai fazer uma dessas, tá? Ó, e depois tem esse Sunset Desert Silhouette. Eu amei esse. Provavelmente eu vou querer fazer. Olha que lindo. E aqui tem o Step by Step. E assim por diante, pessoal. Tem mais de 30 cenários. Olha esse. Parece uma coisa bem asiática, né? Porque parece uma Sakura. As cores que ela escolheu ficou bem leve. Muito lindo. Aí tem também aqui, ó, Uma Noite com uma Lua Maravilhosa. Que também ensina fazendo esse livro Step by Step. Super, super, super legal esse livro, gente. Por mais que eu não seja uma pessoa que pinte apenas cenários e tal. É legal landscape aqui, no caso, né? É legal pra colocar, incorporar, às vezes, com uma personagem e tal. É uma coisa que eu quero aprender. Então, chega de falar, Dona Renata. Vamos começar isso aqui. Ha! Separei um papel pequenininho pra gente começar a fazer os testes. Esse daqui é um papelzinho de aquarela que eu comprei... Aliás, eu não comprei. Veio surpresa lá naquela minha caixa de surpresa que eu parei de assinar. Que eu falei pra vocês que eu ia comprar a do Jaza no fim. Eu comprei e aí deu um erro. Aí depois eu não comprei mais. Ha! Mas eu vou comprar. Eu tô até pensando em voltar com aquela caixa ou com outra, sei lá. Tá. A primeira técnica que eu vou tentar fazer vai ser essa daqui das montanhas. Vamos lá, pessoal. Vou usar minha aquarelinha pra começar da Winsor & Newton. Que é uma aquarelinha que eu comprei no Brasil, gente. Faz muito tempo que eu tenho essa aquarela. Ela foi a primeira aquarela, assim, mais profissional que eu comprei. Então eu tenho bastante carinho por ela. Vamos começar, então, pessoal. Eu peguei aqui um pincel médio. E eu vou fazer o formatinho igual tá aqui no desenho, tá? Eu deixei a outra câmera focada no livro. Pra às vezes eu colocar pra vocês terem uma ideia do que eu tô fazendo, assim. Porque é difícil filmar o livro e o papel ao mesmo tempo. Chama o zoom que eu quero mostrar no detalhe. Eu vou fazer aqui no canto, gente. Porque é bem pequenininho. A gente pode usar essa folha pra mais coisas, né? Então eu pintei a mais clara primeiro. Que é o que tá falando aqui no livro. E aí depois a gente só vai escurecendo. Mas pra não borrar, o que a gente tem que fazer? Secar! Eu vou secar com o meu secador? Eu tenho um ventiladorzinho também. Acho que eu vou secar com o ventiladorzinho. Pronto, pessoal. Já tá seco o suficiente. Agora eu vou fazer uma camada mais escura. Um pouquinho mais escura por cima. Ó, ela tá bem mais escura. Mas ainda não é aquilo tipo, uau! Tá muito escuro. Porque o muito escuro vai ser pra última layer. Vamos secar. Desde que eu adquiri um secadorzinho de mãos. Minha vida de aquarela nunca mais foi a mesma. Melhorou muito. Agora, pessoal, nós vamos pra camada mais escura, ó. Tá vendo aqui? Gostei desse negócio de pôr outra câmera no livro, gente. Achei chique. E vocês conseguem entender também. Tudo agora eu achei chique. Só que a última camada, galera, ela não é apenas chapada. Tá vendo, ó? Ela tem um pouquinho mais de pigmento concentrado em cima, no topo. Pra dar esse efeito de montanhas. The core of the mountains, sabe? Então a gente vai fazer desse jeitinho também. Vamos lá. Deixa eu pegar bastante aquarela. Bastante mesmo. Porque essa é a garota que está na frente. Gente, é muito louco, né? Como que a gente pode aprender técnicas que vão, assim, facilitar muito a nossa vida pra desenho? Mas eu não sabia disso aqui. Sério mesmo. Mas, assim, boa parte das coisas eu tô aprendendo com vocês aqui no canal. Porque eu compro os livros pra estudar e tal. E eu venho já fazer aqui com vocês pra gente testar junto. É legal, porque a gente aprende junto, né? Não deu muito o efeito que eu queria, gente. Acho que eu coloquei muito saturado desde o topo. Eu vou tentar retirar aqui, ó. Eu tinha que ter colocado alguns drops. Ah, tá, ó. Já tá dando um efeito bem mais legal. Só retirar. Eu tô limpando num papelzinho aqui do lado. E retirando a tinta, ó. Tá vendo? E aí depois que eu retirar todo o excesso, eu vou pingar um drop de tinta só em cima. Pra dar esse efeito. Ó, agora sim. Eu vou pegar aqui bastante de... Vou pôr com água assim, ó. Pá. Ó. Aí ele vai jorrando pra baixo. Agora sim. Olha que bonito! Temos, então, nossa primeira view de montanha. Vamos fazer outro? Super fácil, né, gente? Agora vocês imaginam, tipo, pra fazer um desenho, assim, grande, com essas montanhas maiores atrás, assim. E uma pessoa caminhando no... Ah, sei lá. Mas, enfim. Aí você usa a sua imaginação, né? Tem esse tipo de montanha aqui também, gente, ó. Super fácil fazer. Você vai colocar a aquarela igual a gente fez aqui, com sombra. Depois você vai pegar um pincelzinho mais fino. E vai colocando esses risquinhos, ó, em algumas partes. Como se fossem, assim, umas veias, sabe? Bem facinho. Mas eu não quero fazer montanha. Eu quero fazer um pinheiro. Vamos fazer um pinheiro, ó. Super fácil, né, gente? Parece. Vamos tentar. Tá, vamos ver. O primeiro passo do pinheiro é fazer um pauzinho. Super fácil fazer um pauzinho. Vou usar outra aquarela agora. Tô aquareleira hoje, ó. Vou usar a minha aquarela da Selenier. Aquela que é a base de mel, sabe, gente? Super chique. Primeira coisa, vamos fazer um pauzinho. Pauzinho feito! E aí a gente vai fazer agora... Vai ser começar a preencher de cima com uns tracinhos, tipo assim, ó. Tá vendo? Tipo uns Lzinhos. Aí no detalhe eles estão mostrando no livro, ó, pessoal. Tá vendo aqui? Só que na direção do pinheiro. Vamos lá. Tipo, você vai usar o seu senso, né, minha gente? De direção. Pra fazer esse pinheiro aí. Alguns mais abertos, outros mais fechados. Nem tudo é técnica, né? Tem jeito também. Você tem que... É técnica, jeito, né? De certa forma. Você sabe qual é o lado que o pinheiro cresce? Então você vai usando isso aí que você aprendeu visualmente vendo pinheiros na rua. Ou em filme, sei lá. Vai que não tem pinheiro onde você mora. A aquarela já tá ficando um pouco fraca. Vou pegar mais. Bem pouquinho. Eu tô usando um pincel bem fininho. Pronto, pessoal. Pinheiro feito. Ó, super fácil. E o legal da aquarela é que ela dá essa variação de cores por si só, né? Esse sombreado e tal. Você não precisa ficar, tipo, pensando muito nisso. Porque ela flui como a água, ela se adapta, né? Essa é a maravilha da aquarela. Tem também um outro tipo aqui de... É como se fosse um pinheiro, tá vendo, gente? Ó. E aí as folhas que a gente faz, vai fazer, são super simples também. Ó. Meio que parece um chicletinho esmagado também. Aí a gente faz o palito e vai preenchendo. Vou tentar fazer também. Parece que não é um verde isso aqui, né, gente? É mais, tipo, um azul escuro. É que a folha é meio brilhosa e não dá pra vocês verem muito bem. Mas tá vendo? Tipo, um azul escuro. Vamos tentar usar um azul escuro também. Pronto, pessoal. Outro tipo de pinheiro aqui. Que ficou bem legal. Preciso treinar um pouco o estilo de folhas? Preciso. Mas pro primeiro ficou legal, né, gente? Olha que diferença de um pro outro. Super fáceis de fazer. Eu fiz, tipo, em um minuto cada um. E olha só. Quem nunca pintou landscape? Landscape é paisagem, tá, pessoal? Em inglês. O pessoal chama de landscape. Eu sei que é bem esquisito. Parece alguma coisa a ver com lenhador, mas não tem nada a ver. Olha que bonito, gente. Super fácil. Vamos escolher mais um? Vamos! Tem alguns galhos aqui, pessoal, ó. Tipo, galho de árvore com umas bolinhas. Aí estão ensinando aqui no livro a fazer essas folhas. É só... Gente, é muito fácil. É só pôr o pincel e puxar. Vamos tentar fazer. Vou começar com galho. Galho a gente já aprendeu, né? Super fácil. Que esse daqui é um pouquinho mais grosso na base. Porque é como se fosse uma arvorezinha. E depois ele dá uma afinada. Aí depois tem... Só puxar alguns assim pra cima. E aí depois, se você quiser uma coisa mais realista, é só colocar um pouquinho assim. Realista que eu falo com sombra, sabe? Uma segunda camadinha de watercolor aquarela em alguns pedaços. Pronto. Basicamente, esse é o tronco da árvore. Olha que coisa mais simples, pessoal. Vamos dar uma secada pra gente fazer as folhas. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui um tom de vermelho escuro. Tipo, é um vermelho escuro meio marrom. Eu vou fazer só umas bolinhas pra ir preenchendo. Tipo, bem bolinhas, sabe? Tipo assim, assim, ó. Daí eu vou colocar também alguns amarelos e tal. Aí isso daqui já seria mais uma árvore de outono. Pelas cores, né, pessoal? É muito legal. Porque a gente consegue passar a sensação de outono, de inverno, de verão. Depende da paleta de cor que a gente for escolher, né? Fiz mais alguns testes aqui, pessoal. Super simples, ó. Aqui eu só pego o pincelzinho. Pego o tom, né, que eu quero. Tipo, vermelhinho. Ó. Só fazer isso aqui pra fazer as folhas. Muito fácil. Daí tem alguns que eu fiz tipo bolinha. Tipo essa árvore esquisitona aqui. Que dá um efeito super legal numa paisagem. Esse daqui eu só peguei um pincel bem fininho e fui fazendo alguns fiozinhos como se fossem veias, sabe, pessoal? Só que o formato de árvore é muito legal, né? Você já parou pra pensar que a árvore, né? Ela tem... Ela parece as veias que tem dentro da gente. Os galhos das árvores. Meu, que loucura, né? O mundo é um lugar muito louco. Eu amo o mundo. Eu amo viver. Aqui eu fiz com bolinha também. Só que aí ao invés de eu fazer deitada, como eu fiz aqui, eu fiz as bolinhas mais em pé. Tá vendo a diferença que deu no estilo de folha? Essa daqui parecia um chiclete esmagado. Essa daqui eram fiozinhos. Gente, tudo técnica, né? Tudo técnica, né, meu? E agora então, pessoal, a gente vai aplicar essas técnicas que aprendemos. Eba! Já separei aqui a minha folha de watercolor. Vou usar essa daqui. Canção. Vocês viram, né, gente? Na foto que eu deixei na tela, que ela recomenda Canção também. Versão pra quem é estudante, né? Mas assim, eu já vi o pessoal que faz profissional usando também dessa marca, tá, pessoal? Vamos pegar uma aqui e vamos escolher a primeira. Quero fazer um monte, gente. Não sei hoje, né? Porque eu não sei quanto demora pra fazer isso aqui. Geralmente a aquarela demora um pouco, você tem que esperar secar. Vamos lá! Eu tô amando esse livro, gente. Agora que eu tenho um estúdiozinho aqui em casa, né? Um cantinho só meu e do meu amor, óbvio, né? Mas assim, eu digo, pra trabalhar, ele é tipo isolado do resto da casa, assim. Porque antes ficava tudo misturado. Cozinha, lugar que a gente editava os vídeos e tal. Era uma loucura! Agora a gente tem um lugarzinho só pra trabalhar. Tipo, o Diogo edita vídeo num canto. Eu confesso que eu sinto um pouco de falta dele editando vídeo do meu lado. Mas tudo bem, né? Tipo, um bem maior. A gente trabalha mais tranquilo, os dois. Quer dizer, ele editava os vídeos com eu falando na cabeça dele. Olha que loucura, gente! Ele editava os vídeos comigo falando na cabeça dele. No vídeo, porque ele põe o fone pra editar os meus vídeos. E eu falando na cabeça dele ao vivo, gravando os vídeos. Eita, nós! Esse homem ama muito pra aguentar isso. Vamos escolher aqui, pessoal. Vamos lá! Como eu tava falando pra vocês, agora vai ter um lugar pra pôr os meus livros. Logo, logo vai ter um tour aqui no canal, tá, pessoal? Depois que a gente terminar. Um tour do estúdio aqui que a gente desenha. Tá. Taste of the sky. Once you have tasted the taste of the sky, you will forever look up. Olha, gente, Leonardo da Vinci. Uma vez que você tenha olhado para... Que você tenha provado o sabor do céu, você sempre vai estar olhando pra cima. Maravilhoso, né? Leonardo da Vinci já mandando aquele xablau pra nós. Ó. Gente, vamos fazer esse aqui, porque só precisa de duas cores, ó. Pain is really lamp black white gouache. E precisa de gouache branco. Eu acho que eu não tenho gouache branco, gente. Ah, mas eu tenho posca. É só pra fazer as estrelas. Dá pra pegar e fazer com um pincelzinho. Vamos lá, então. Vamos ver se eu tenho essas cores. Deixa eu ver. Ó, eu tenho esse pênis grey. É pênis grey? Ah, eu tenho, gente. Olha que legal. Eu tenho exatamente ele aqui, ó. Que ela tinha indicado essa paleta, né? Eu tenho esse aqui. Agora, o lamp black. Pênis grey. Lamp black. Nossa, mas esse pênis grey aqui tá parecendo mais o preto do que o azul. Acho que tá invertido. Porque esse é o pênis grey. Agora, esse daqui seria como se fosse um azul, eu acho. Deixa eu ver aqui, peraí. Fazer um teste. Ah, não, gente. Ó, esse é o pênis grey, tá vendo? Esse nome é esquisito. Ele tá mais pra um azul mesmo, né? Ó. Não é um tom de azul, tá? Ah, pênis grey. Tá, primeiro a gente começa com esse pênis grey. Agora eu preciso, então, de um preto. Tá, vou usar a minha outra paletinha aqui, da Derrant. Tem um preto muito parecido com esse. Então, só duas cores de aquarela, gente. Olha que maravilha. Vamos lá. Uma coisa que é importante a gente fazer, quando a gente vai fazer aquarela assim, é colocar a fita crepe. Eu tô sem fita crepe, mas como vocês sabem que agora eu estou praticamente mãos na obra aqui, que eu mudei de casa, né? Eu tenho essa frog tape, que é uma fita que a gente usa pra pintar o armário e tal, pra não ficar tudo torto, sabe? E eu peguei ela mesmo, que é o que tinha para nós. E é isso aí. É bom a gente colar pra não estufar a folha, sabe? E ela é bem fraquinha, ela não é uma fita muito forte. Nossa, ficou tudo torto aí pra vocês, né? Deixa eu arrumar. Pra mim, eu coloquei retinho, mas na câmera tá torta. Eu, hein? Pronto, agora tá reto pra vocês também. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é com água limpa. Eu tô com o livro aqui do lado, gente. Eu vou falando pra vocês, tá? Porque tem um monte de coisa escrito aqui, eu estou traduzindo para melhor aprendizado. A gente vai pegar água limpa, um pincel grande, vai molhar a folha inteira. Eu troquei a minha água. Agora, a gente vai pegar aquela cor que é um preto, penis grey, sabe? E vai vir com o pincel, o mesmo pincel. Ó. Só arrastando a tinta pra baixo. Acho que eu peguei pouca tinta, deixa eu pegar um pouco mais. A gente vai vir arrastando essa tinta até embaixo. E aí, pessoal, agora eu vou fazer uma segunda layer colocando onde eu quero mais escuro. Tipo, algumas partes, sabe? E o céu, como eu quero este céu? Em cima, eu quero ele bem escuro. Então, eu vou colocar mais aqui em cima. Tem que deixar uma parte mais clara embaixo, porque a gente vai fazer os pinheiros, né? Agora, pessoal, eu vou pegar uma caneta, uma tinta, aliás, opaca. Eu não tenho gouache aqui, eu tenho acrílica, mas vocês sabem que eu recém me mudei, então tá uma bagunça. Eu vou pegar uma fosca branca e aí eu vou fazer as estrelas com ele ainda molhado. É o que tá falando no livro. Pelo menos algumas estrelas, porque aí vai dar um efeito meio blur, sabe? E aí depois a gente faz por cima, quando tiver tudo seco, mais algumas estrelas, ó. Tá vendo? Vai ficar com esse efeito meio blur, assim. Eu só põe bem pouquinho, ó. Gente, muito legal isso, né? Caramba, que loucura! Eu nunca tinha pensado nele, né? Eu acho que ficou muita água acumulada aqui, ó. Acho que eu coloquei água demais, pessoal. Mas assim, se você estiver fazendo comigo, não se desespere, tá? Sempre tem como arrumar. Você pode pegar um pedacinho de papel e tirar o excesso. Papel e toalha, tá? Importante pra quem desenha com aquarela, ó. Tá vendo? Retirei o excesso. Ai, Renata, ficou com essa mancha branca esquisita. Aí você pega o seu pincel, ó, com um pouquinho de água e dá uma arrumada, assim. Pronto. Perfeito. Meu, eu não fazia ideia o quanto isso funciona, gente. Sério, fica muito legal. Tá, acho que já tá bom. Tem umas que ficaram bem grandes, ó. Mas não tem problema. Depois eu posso cobrir com a árvore, sei lá. Fica legal. Agora, então, eu vou secar pra depois fazer as estrelas, é... Que estão mais, assim, aparentes na frente. E também a árvore que a gente vai fazer vai ser pra frente, gente. Então não pode fazer a árvore já, assim, senão vai borrar tudo, sabe? Então é a técnica Wet On Dry, que seria molhado no seco, tá? Pronto. Ó, pessoal, esse daqui eu sequei com um secador de cabelo pra ir mais rápido. Porque se eu fosse com um secadorzinho ali de mão, vixi... Agora eu vou fazer algumas estrelinhas por cima. Essas estrelinhas, elas vão ficar mais, assim, vívidas, né? E menorzinhas também. Pronto, gente. Acho que já tá o suficiente de estrela pra mim. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar e vai fazer aquele segundo tipo de... É tipo um pinheiro, né? Que a gente fez. A gente vai colocar alguns aqui, ó. Vai ter uns aqui e uns aqui. E aí a gente vai usar o preto, beleza? Pronto, pessoal. Acabei. Ó, super, super fácil fazer. Nossa, muito fácil, gente. Vocês viram aí, né, pessoal? Não tem mistério nenhum. Vamos tirar, então, agora a fita. Pra gente ver como que ficou com a margem. O legal dessa Frog Tape é que ela não vaza nem um pouquinho, gente. Essa fita verde, ela fica super retinha. Às vezes a fita crepe, ela vaza um pouquinho, né? Essa daqui, ela faz um vácuo e não machuca a folha. É interessante usar também, né? Não sei se o pessoal costuma usar, mas eu gostei. Meio que foi um sem querer que eu gostei. Olha isso, pessoal. Que massa. Tudo, tipo, com essas técnicas que a gente aprendeu aqui, ó. Rapidinho a gente conseguiu fazer um desenho super legal. É um desenho simples? É, mas, por exemplo, aí eu poderia complementar agora com alguma coisa, tipo... Contar uma história ou fazer um desenho que eu queira um clima, assim, mais sombrio. Aí eu poderia colocar aqui alguns outros elementos mais, assim... Feitos por mim, digamos assim. Que não seja uma coisa tão mecânica, né? Uma coisa mais estilizada, com o meu estilo. Porque esse daqui é uma coisa que a gente aprendeu, que é pra você compor cenário de uma forma rápida. Mas super funcional, né, pessoal? Olha que bonito. Tem alguns aqui, galera, que eles são mais elaborados, assim. Tipo, esse que a gente fez, eu acredito que seja um nível um pouco mais fácil, né? Tanto é que ele é um dos primeiros aqui do livro. Já tem uns aqui que são bem mais complexos, tipo com movimento de água, ó. Tá vendo? Mas nada que seja difícil, só precisa de mais tempo pra ser feito. Ó, esse daqui com reflexo na água, que efeito massa que deu. Agora, pessoal, eu quero fazer esse aqui, ó. Que é o Monte Fuji, com esses blossoms, ó. Ele é um pouquinho mais complexo, porque ele também vai com mais cores, né? Vão todas essas cores aqui. Vou separar as cores e a gente já vai começar a fazer juntinhos, tá? Ó, os steps. São todos esses. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito steps. Vamos começar. Já separei aqui mais uma aquarela, pessoal, que é uma que eu testei há um bom tempo atrás, aqui no canal, que era aquela aquarela em tons de doce, sabe? Tipo, aquarela, doce, era alguma coisa assim o Atami. Porque tem os rosas que eu preciso pra fazer. Eu acho que, na verdade, é até esse aqui, né? Pra fazer as folhinhas. Esse não é um rosa tão fácil de achar. Sorte que eu já tinha esse kit aqui, senão eu ia ter que fazer as flores de outra cor. Diferente do outro desenho que eu fiz, esse aqui a gente vai fazer um desenho simples, né? Só uma marcação. Pronto, fiz mais ou menos a marcação. Agora é só começar a pintar. Será que vai ficar igual? Vamos ver. Terminei! Olha que bonito, pessoal. Agora, então, é o momento satisfação. Aliás, momento satisfatório, né? Não satisfação. E aí, pessoal? Vocês estão participando do desafio de desenhar o seu animal de estimação como humano? Ah, vazou aqui. Não! Eu não colei direito. Tem que, depois que você põe a fita, você tem que apertar bem, sabe? Estragou o meu momento satisfação. Agora eu estou insatisfeita com essa borda. Mas dá pra arrumar, gente. Vou mostrar pra vocês. Tudo é possível com a arte. É só passar uma tinta branca, pessoal. Pode ser qualquer tinta opaca, né? Que não fique com brilho. Tadá! O resto ficou super perfeito, ó. A gente pode pegar uma fosca e customizar a lateral, aquelas. Tudo pra mim é customizar, né? Vai ficar um pouco escuro, mas aí depois a gente passa uma outra camadinha. E vou olhar. Ah, temos aqui, então, mais um desenho feito com esse maravilhoso livro. Uma salva de palmas. Gente, é salva ou salma? Eu não sei, é sério. É salva, eu acho. Me ajudem. É salva ou salva? Meu Deus do céu. Agora eu estou um pouco confusa. Ó, então a gente fez dois desenhos com aquarela aqui. Provavelmente a gente vai usar pra fazer cenários. Agora que eu aprendi a fazer cenários de aquarela, vou fazer. Esse livro, gente, é maravilhoso. Vocês gostaram? Se vocês gostaram de aprender, querem mais livros desse pra gente aprender juntos aqui. Porque às vezes a gente vê um vídeo de tutorial na internet, é legal. Mas quando você vê a pessoa também aprendendo junto, acho que deve ser legal também. Porque as mesmas dúvidas que eu tenho, vocês também devem ter. E aí é legal. E aí a gente vê que também dá resultado, né? Qual que vocês gostaram mais? Do Pinheiro ou este daqui? Eu gostei mais desse porque é, né, mais dark. Mas é questão de gosto. Mas assim, eu gostei de fazer os dois. Mas esse aqui já foi um nível um pouco mais avançado do que esse. Esse aqui é mais fácil. Gente, que livro maravilhoso. Eu amei demais. Se vocês quiserem mais livros como esse também, comenta aí embaixo. Mais livros, tá bom? Que aí eu procuro nas livrarias e trago pra gente aprender. Não só aquarela, mas também outras coisas. E também se vocês quiserem, eu posso fazer mais cenários desse passo a passo pra gente fazer junto. Aí vocês compram aquarelinha aí, papel pra aquarela. Meu papel pra aquarela acabou. Inclusive eu preciso até comprar outro. Eu usei os dois últimos. Não sei se vocês acreditam, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais cenários. Porque tem 30, né? Ó, tem um montão. Olha esse da lua, gente. Que legal. Seria legal fazer junto com vocês também. Olha que lindo. Vocês querem? Coloca aí mais cenário. Só comentar aí embaixo, tá bom? Porque aí eu tenho uma noção. Se vocês gostaram. E também deixa o like que é importante pra eu saber se vocês curtiram o vídeo. Esse estilo de vídeo. Eu sei que vocês sempre assistem bastante esse vídeo. Esses vídeos assim de livros. Vocês curtem bastante. Olha essa floresta, gente. Que obscura. Tô louca pra fazer. Quero fazer com vocês. Então deixa bastante like. Comenta mais livro. Comenta tudo aí, ó. Tem um monte de coisa pra nós fazer nesse livro. E eu posso comprar mais também. Beleza, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. E, ah, não se esqueçam que eu tô todos os dias com o meu canal de vlog em família. Chegamos de Marte. O link tá aqui na descrição. Também tem o canal do meu marido na descrição. Segue a gente no Instagram. E é isso, tá, pessoal? Um beijo. Fui!